Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu só vim porque a Patrícia não foi trabalhar hoje. Aconteceu alguma coisa? Ela tá estranha. Estranha como? Ela tá... Desde quando você se preocupar com a Patrícia... Calma. Calma, tá bom? Eu vim na paz. O que é que você quer? Fala logo. É... Então... Cel... Eu preciso da sua ajuda. Da minha ajuda? É sério. É sério. Eu precisava da minha ajuda agora, ó. Ai, ai. Lá vem. Fala, Cel... Tchau. Obrigado.